e agora foi também teu pé cancela isso daí cancela inclusive deixa eu testar o mod que eu falei né ver se tá funcionando a parada de cortar as cabeças de um jeito mais muito melhorzinho né só por curiosidade amigo você vai ser minha cobaia então eu perdi a relação com então eu só posso perder a relação com o inimigo então pelo visto todo mundo que eu vou perder a relação já me odeia é meu inimigo mercenário patético deixa eu confirmar se realmente foi só com o inimigo por relação aparentemente foi só com o inimigo mesmo o que a parte boa da gente fazer isso é que a gente vem aqui no clã agora que lá era da floresta né não é da chama então brasa da chama esse cara que era o líder né teméstios não é esse cara o líder, o norte das brasas, ele me odeia, beleza o importante é a gente tirar esses mercenários da mão dele foi só uma cobaia só, mercenário não vou executar não, quero executar Lorde agora a minha guarnição tá maior hein então 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 eu 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 É esse saqueador, 78 Não sei se tem uma armadura bonitinha que eu estou usando aqui, essa armadura minha já está velha Malha reforçada do sul Eu fui, a minha é mais estilosa Que eu estou usando agora Como só é praticamente o clã das chamas me odeia Eu vou ficar aqui de boinha no meu lugar ainda Se quiser atacar a cidade, boa sorte Tem muita gente aqui Deve ir para o castelo É um maldito mesmo né Os rebeldes rebelarem em laguetas, boa rebelde Isso ai velho Parece começar a se machucar aqui Apareceu uma facção de rebeldes É, não é para menos né meu amiguinho Você está fazendo bosta pra caramba Tem 35 participantes Ah é, eu falei, eu falei Vai ver, o que que eu falei gente O que que eu falei, esse cara Ele está ganhando muito poder Toda hora ele quer voltar a guerra, não sei o que Esse cara vai fazer uma guerra civil Aí Tá feito Se ele fizer ele está fugido Eu vou cair em cima dele E aí Eu vou cair em cima dele Eu vou cair em cima dele Eu vou cair em cima dele Os números deles vão cair bem rápido, né? Não que os nossos também não, né? Mas... Ok, já tá bom. Só volto a tomar um game over por causa dessa missão da conspiração. Liderança... Comido do teu vídeo moral por vitórias... Sim. Comido do teu vídeo... 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 Tchau! 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 Nossa, super engraçado de cavalo, hein? Tchau! Tchau, rapaz! Tchau, rapaz! Tchau, rapaz! Tchau, rapaz! Tchau, rapaz! Se meu cabelo morrer, acaba com os banhos. Certo, tudo bem. Aí, chegamos na levantaria deles... Todos vão morrer! Ui! Ação! 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 Se a gente tivesse mais arqueiro aqui, eu já to esperado mais. Se a gente tivesse mais arqueiro aqui, eu já tomei. Se a gente tivesse mais arqueiro aqui, eu já tomei. Eu já tomei. Se a gente tivesse mais arqueiro aqui, eu já tomei. Se a gente tivesse mais arqueiro aqui, eu já tomei. Não. Então, sem impacto nenhum. Tá, o clã de vocês só tem 4 membros. Se eu matar 1... Na verdade, eu já tomei dois membros desse clã já. Dois dos 4. Você. Vincantios. Vincantios. Eu tinha visto o Vincantios aqui. Ou estão enganados. Melquia. Sua esposa é a Melquia, amigo? Você tá comigo? Apis? Tá, ele não tá comigo. Onde você tá, velho? Castelo de Tublis. O castelo de Tublis. Não é o meu, né? Ué. O ultimamente dele foi aqui. Ele não tá comigo. Onde que esse cara foi parar? Alguém tá coisindo de prisioneiro, então, velho. E não sou eu. Ah, agora eu quero mais uns. Vamos ver. Téfilo... Téfilo era líder de alguma coisa. Não. Eu queria o Apis, eu quero matar ele. O que é o nome do caramba? Apis. Tá com o Exército do Ifrit, o cara, velho. Mas não coloca na Masmorra? Ele usa a penalidade no escampo de itens com os Lordes e outras culturas em 10%. Acho que eu prefiro esse aqui de item que faz com o dirijo de ganhar bônus. Saí de novo. Na esperança que os caras vão jogar o prisioneiro que eu quero aqui. Aí não é possível, amigo. Às vezes que eu saio, entro e eles colocam os mesmos prisioneiros aqui dentro. Algo de errado não está certo. Um toque pra saber que é isso? Aham. Aham. Vincade. O prisioneiro ajuda a fazer Tratado de paz Mas os caras não aceitam nada Sei lá, sei lá Três horas já Deixa eu recrutar alguma coisa também Eu tenho outros prisioneiros também, mas por que eu não consigo olhar eles? Não há nenhum prisioneiro aqui Só toda essa galera Bem, agora Eu acho que ainda bato em você, amigo Vamos ver Eu achei que ele era direto pro Castelo Ele virou no último momento Eu acho que ele era direto pro Castelo Aqui é o final do mapa já Ah, mas tem essa parte aqui, né? Essa parte dá pra gente ficar Ou não Pelo visto não no começo da batalha Mas dá pra gente ir pra lá depois Porque ali a gente ignora todos os arqueiros deles E eles vão ter que vir até a gente pra matar Bom, pera lá Todo mundo... Segue Desfiladeira que é bom por isso Aí os arqueiros vão ficar aqui Os arqueiros vão ficar aqui Vou entender como colocar eles na água Então Soldiers move Troops Forward Soldiers move É, então vai ser uma Temópolis aqui Se é que eu consegui trazer a galera antes Vamos ver Soldiers Os arqueiros Eu sei que tem uma塊 nagoneta por ali Mas até eles chegarem eles temos que dar muita volta Eu posso dar a volta ali com os cavalos depois pra... Quando eles morderem a isca Loman? entro Archers! Forward! Troops! Archers! Soldiers! Troops! Formal Soldiers! Forward! Forward! Troops! Move! Troops! Deixa eu ver se não tem uma outra entrada por aqui. Até tem, mas eles não vão vir por aqui. Tchau! 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 Tchau... A plantaria deles está derretendo muito rápido. Agora que o cavaleiro chegou pode ir para cima. Roots, matem todos! Roots, ataca o cavalo! O cavalo fechou as T-Mobile, não sei se é para atacar o arqueiro Eu acho que o jogador precisa ficar quieto ali mesmo, pode acabar a munição dos arqueiros muito rápido Cavalaria não tem mais, ainda está chegando reforço deles Fiquei preso aqui nos cavalos Aqui não dá para ganhar, mas os cavalos mortos aqui estão fazendo uma barreira para os arqueiros Fiquei preso aqui Amém Tchau. Tchau. E aí, maluco. Quase batendo no cabelo ainda. Essa batalha inteira, toda essa guerra é isso, não é verdade. Várias vitórias, mas a que custo? Porque eu estou, sei lá, 4 horas no mesmo lugar, só batendo em exército sem parar. Tudo que os Azeri não querem fazer paz. Quero só os caras fazer paz aí, focar em uma guerra só e depois vai pra outra. As vezes quer atacar todo mundo, e por todas as guerras que a gente tá agora, os caras querem pagar a gente pra pedir paz. Então a gente já sai ganhando muito. Tome ele prisioneiro. Bônus de dano 3% maior em toda simulação de batalha. Bônus de dano 10% maior em simulações contra grupo de bandidos. Não, simulação de batalha. Montaria 250. Mente seu limite de dano para cambalear em 50% da montaria. Mente armadura de sua montaria em 20%. Como que é esse daqui, velho? Libertar o povo da floresta? Por que? Não tem como fazer eles virarem pro meu lado, velho. Vai ser só uma pedra no sapato. Tem 4 dele. Vipom. Uh, esse cara é líder do clã. Hum. É que depois que a captura não tem como libertar, né? Na real. Não sei nem falar com ele. Então vai pra umas boas, amigo. Fica quietinho aí junto com todo mundo que tá aí que tá tendo uma festa, velho. Eu só queria uma paz. Vipom. Vipom. Escapou. Acabei de colocar ele lá, velho. Que bom que ninguém deixou tropa pra mim, né, velho. Tem que puxar da guarnição desse jeito. Tem que puxar da guarnição desse jeito. Tá bom? Nossa. Ainda não pegou nenhuma unidade do que eu queria. mas aos pouquinhos vai chegar lá o Thameson falhou, e aí, o que acontece? nada, aparentemente nada, aparentemente eu queria ficar full antes de voltar para o Fronja, mas está um pouco difícil aqui e aí e aí vou pegar uma galera da guarnição aqui no meio do castelo deve estar tendo briga ali, mas a Carly pegar os mestres arqueiros machadeiro e aí galera e aí onde eu defender vai dar ruim é 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 Grupo, formem uma espelha, soldados! A gente tem 4 marcando esse grupo, que estão a pé, fameleira e arqueira, por que vocês estão a pé? Olha o cabelo para vocês Vem! Agora não entendi Atenção! Atenção! Move! Soldados! Check this out Pegue essa lenda de Elite aqui, olha Scelps com esse cabelo boladíssimo A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. Apenas, dê-los! Você tá preso ali? Opa! Pois não, amigo, pode te ajudar? Patético! Muito bom. Agora esperar o outro círculo ficar machucado e finalizar o exército da Vlândia. Tem mais prisioneiro nesse lugar do que gente meu, velho. Sem equipamento não, velho. Eu só tenho que arrumar mesmo o que tá lá sem sela. Depois que eu fiz o salário, eu vou fazer o quanto estiver no exército. Peraí que ela ganha mais ponto ali também. Pode colocar intendente, aqui também, inteligência. Vou pegar aí na galera aqui. Cadê? 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 Ok. Agora sim Ah, e do camaleiro de Guedes Tinha perguntado Ele tá aqui com a meio normal Não tem nenhum dos que Tá bugado, né? Que eu já mexi nele Posso procurar na Na própria wiki Então no caso vai ter dois camaleiros Um tá certo e o outro não Esse aqui é o que não tá certo O que vai ser uma unidade nobre? Vou fazer umas arqueiras Arqueira Fala um nome aí reverso Pra minha unidade nobre De arqueiras Vai começar Quarenta Arco de treino Ah, tem muita ideia, né? Ah, tem muita ideia, né? Camelarca Camelarca Mas eu nem vou usar camelo Então não precisa ter camelo nobre Descamelada Tipo descabelada Descamelada Pronto Como que é esse aqui? Coroinha? Acho que a coroinha a gente pode colocar depois A parada de level 2 fica meio Muita coisa Tem até coroa aqui, velho Gosto Ar de mistério Acho que a outra eu vou deixar sem nada Não Não Mador de tecido florestal, tecido, casaco, casaca feminina com avental. Ah, pra lá ver um, não precisa ser nada tão incrível. Tô aqui na escolha do Outfit ainda, deixa eu botar só pra ficar na minha cultura, que a gente faz um negócio mais bonito. Veste franjada, ah, essa ficou massa. Essa ficou bem massa. Pode ser essa e o cara fica luxuoso. Ok, aqui, esse aqui eu não vou botar mais flecha, não. Essa aqui ela vai evoluir para... Eu não sei se vai bugar, na verdade, isso aqui, velho. Se ele vai considerar os dois caminhos. Vamos ver, né? Primeira descabelada, segunda... Des... Des... Descabelada. É, o canal é muito parecido, não vou saber quem é quem, velho. Descabelada... Aí a gente vê que o nome é sério agora. Vibora. Vibora. Que é a flecha picada de uma víbora. E aí a gente coloca o tier. Seria o 2, né? Ela fez o tier 1. A área de tier 1 não existe, né? A gente é o tier 3 mesmo, direto. E esse aqui, inclusive... Ah, pode ficar assim mesmo, velho. Vibora. Zero arcos aqui para a gente tier 3. Arco curto simples, pode ser. Baixas penetrantes. Contundentes. Cortarinhos atiradores. Atiradores. Beleza. Gosto da ideia de adaguinhas. Estou vendo mais adagas. Acho que eu vou colocar essa... Fleeza de ferro aqui. Tem que higienizar ou usar arma de fogo, né? Se não me engano. Caralho. Deixa eu ver o que é esse... Me engano. Interessante esse chapéuzinho Se matar uma tropa nobre eu espero luxo Deixa eu ver uma armadura primeiro Depende da armadura e desse do resto Melhor Música Luxo ou descrição? É luxo né Tem que ser luxo De preferência Peraí com a marra Acho que essa de cor lustrada aqui também pode ser Rafa, obrigado pelo follow Seja bem-vindo Tá só esse chapeuzinho aqui não tá combinando Precisa achar um chapeuzinho mais Mais tchan Deixa eu colocar As opções do primeiro lá também Porque capacete é o de menos Tá vendo? Uma flecha na cabeça vai morrer igual A gente tinha achado esse ar aqui que é bacana Abre do cabelo não vai dar pra ver E a marra assistir esse game Eu não tenho paciência pra jogar Cara, eu jogo aos pouquinhos Não precisa jogar tanto não Depois você pega o jeito No começo também tinha mó preguiça de jogar Hoje em dia Ficou horas nem percebo Já era pra ter ido dormir inclusive Só tô terminando de fazer isso aqui E já vou a mimir Coroa não Coroa Acho que não vai combinar Turbante colorido Não sei Turbante Pode ser uma das variantes Turbante Acho que combina Talvez o turbante normal Sem ser o colorido Senão vai ficar a cor totalmente diferente da roupa Coroa de louros dourada Esse aqui parece bacana também Pera aí Faixa de seda Ah, esse fica bacana Combina Deixa eu substituir por mais variantes Vou apertar que tem altos bonitos aqui Tessitura rústica E esse daqui Não sei como foi a camporeza Não sei como é que é isso Mas vamos lá Tá, então essa aqui Beleza Víbora Ela vai ser Evoluída para Arco de louros dourada Aqui Esse tinha mandado Janizaris Arco de teixo Arco longo florestal Arco nômade Tribal robusto Acho massa Cortarinho Acho que o Cortarinho é o mais legal Sejam as 10 anti-arma de fogo Acho que não vai combinar muito Acho que não vai combinar muito Flecha da step Flecha Apenasmente empilhada Flecha perfurante Arminha corpo a corpo em caso de briga Cimitar não Esmagosses não Espada de aço Espada de aço Ela é bonita Tá, agora A parte que vai ser a mais difícil É o visual Sempre o visual É a parte mais treta De decidir Coroa com joias Coroa de batalha Caracosite Deixa eu ver como é que é Essa coroa com joias Hummm Não combina Capacidade de nômade Também fica meio estranho Melhor né Vamos fazer pelo peitoral primeiro Que o resto a gente decide depois Tem aquela que eu tô usando agora Que fica brilhando a roupa Que é muito massa Não sei se é essa É essa aqui Isso aqui é bacana Pode ser uma das variantes Mara de patro-grilheiro A outra Acho que pode ser Camisa de mara de cavalariano Não Amadora de escama Acho que pode ser Só esse capacete Tem que tá bem estranho Essa lova vai ficar igual A da outra infantaria Mas acho que combina O tom dela Hummm Botas Esse é o que tem Paciência É bacaninha Eita Essa aqui É meio que eu já tô equipando Com tier 4 e 5 Não sei se tem necessidade Tem sugestão aí Pro próximo tier? Hummm Pô, capacete é a parte mais difícil Não mentir não Eu gostei bastante Do de bronze do sul Bronze do sul e Tira de couro Acho que combina Vamos só ver como é que tá aqui Até agora Vamos dar o nome Desse daqui Esse aqui vai ser Serpente da areia Serpente Aí serpente Volou com a víbora da areia Que me lembra Game of Thrones Depois vira A cortarin Aí dá a cortarin Viu Vilvares Deixa eu ver se eu consigo fazer uma aqui Vilvares A última porque eu tenho que dormir Se não amanhã eu não acordo pra trabalhar Flash de balista É possível usar isso? Viu Há Viu 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 Eu assisti pela armadura primeiro, padrão, né? Máxima de manequim? Ah, não é feio, né? Não gostei não. Cute, é muito bataniano, combina. Não tô sentindo essa armadura aqui. Laminada com saiote de escamas. Acho que é uma armadura muito pesada, né? Acho que não combina. Tá aí, brigantina lustrada, achei bonitinha. Só tem essa de brigantina? Brigantina luxuosa. Então vai essa não, vai. Aqui no ombro, o que que temos? Ixi, muito estranho. Manto pesado. Acho que fica legal. Agora alguma coisa pra combinar com isso que vai ferrar, velho. Coroa de Batalha Deserto Ornada. Ficou bacana, né? Gostei. Tem mais alguma variante que eu posso colocar? Que eu posso colocar por quê? Tipos de平ão. iga, tá badé, né? Da chickpas ai? Ìgel vai. Turbante luxuoso, acho que pode ser também, acho que combina, tá, já escolhi a arma, tá, a armadura tá certo, acho que é isso, né? Serpente da areia, víbora, cortarins e viúvares. Essa ficou gigante, essa aqui ficou pequenininha. Ah, ficou legal, ficou legal, curti. Tá, mas vou salvar aqui agora que eu tenho que amimir, amiguinhos. Música 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 Música